Você vai ter que pedir perdão a Deus, de joelhos, os olhos cheios, dedos nervosos, gastando um terço de contas bem grossas, buscando um perdão que não vai obter. Não vai, não, que o pecado manchou e não dá pra entender. E não se apaga, não se disfarça, que o tempo passa. Só de pirraça a mancha aparece, até que aumentou e se alastrou. E você vai ter que pedir perdão a Deus, de joelhos, os olhos cheios, dedos nervosos, gastando um terço de contas bem grossas, buscando um perdão que não vai obter. Não vai, não, que o pecado manchou e não dá pra entender. E não se apaga, não se disfarça, que o tempo passa. Só de pirraça a mancha aparece, até que aumentou e se alastrou. E não se apaga, não se apaga, não se apaga, não se apaga. A meu divino Cartola, a Carlos Cachaça, a Nelson Cabequinha e aos demais divinos poetas da minha mangueira. Vista sim do alto, mas parece um céu no chão, sei lá, sei lá, em manqueira a poesia feito um mar se alastrou. E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar que a vida não é só isso que se vê. É um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não sei se toda beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração. E mangueira a poesia, num sobe e desce constante, anda descalça ensinando, um modo novo da gente viver. Vista sim do alto, vista sim do alto, vista sim do alto. Mas parece o céu no chão, sei lá, sei lá, em mangueira a poesia feito um mar se alastrou. E a beleza do lugar. Mudando de conversa, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite num parto leblão Meu Deus do céu, que tempo bom Mudando o chope gelado Confissões à peça, meu Deus Quem diria que sorria se acabaria Acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Mudando de conversa, onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite num parto leblão Meu Deus do céu, que tempo bom Mudando o chope gelado Confissões à peça, meu Deus Quem diria que sorria se acabaria Acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Mas tudo mudou Eu sinto tanta pena de não ser o mesmo Perdi a vontade de tomar meu chope De escrever meu samba Me perdi de mim Não achei mais nada que vou fazer Mas eu queria tanto Precisava mesmo De abraçar você De dizer as coisas que se acumularam Que estão se perdendo Sem explicação Sem mais razão Sem mais porquê Mudando de conversa Onde foi que ficou Aquela velha amizade Aquele papo furado Todo fim de noite num parto leblão Meu Deus do céu Tanto chope gelado Confissões à peça, meu Deus Quem diria que sorria se acabaria Acabava em samba Que é a melhor maneira de se conversar Acabava em samba Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto E a saudade E a saudade E a saudade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a saudade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E a saudade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto